Só lembrando vocês, meus consagrados, que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o maior aplicativo aí com informações sobre o futebol do mundo, né? Um aplicativo muito bom mesmo, ali você vai contar diversas informações sobre o seu time favorito e muitas outras coisas. Então o link tá aí na descrição, bora pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem diferente aí, né? Cara, não fugindo tanto do padrão do canal, eu tô aqui pra analisar com vocês então um vídeo... Na verdade saíram vários vídeos aí do Minecraft Earth, né? Afinal, a demo dele foi liberada lá na Europa e também no México, no Japão, ainda no Brasil não, infelizmente. Então a gente vai poder dar um vislumbre aqui, creio eu, né? Se eu não levar copyright. Pelo menos até o momento que eu não levar vocês vão ver. Aí um pouco da gameplay do jogo. E os créditos pra o canal desse cara aqui que eu tô vendo o vídeo vai tá na descrição. Então se você é da gringa aí, please não me dê strike. E aqui ó, vamos lá então ó. Primeiramente eu vou pausar porque é isso que um vídeo de análise tem que ter. E tá de lado aí a tela, tá deitado. De qualquer maneira, vocês podem ver aqui no canto direito, a gente tem a hotbar ali, né? E esse cara aparentemente está num campo porque a estrutura já tá grande pra caramba em questão de redimensionamento, né? Porque pra quem não sabe, ó, no Minecraft Church você pode deixar a estrutura tanto pequena quanto grande, né? Então você pode fazer uma estrutura aí em cima da sua mesa de casa aí que não é tão grande assim. E depois, né cara, você pode salvar ela. E meio que se você for pra algum lugar, é um campo bem grande, você pode tá colocando ela aí, né? Obviamente tem um limite aí que é pro próprio jogo. Mas de qualquer maneira, vocês podem tá fazendo este processo, né? Esse cara aqui, ele tem um ícone de redstone no canal dele, então ele vai fazer um sisteminha bem interessante aí. Mas eu vi outros criadores de conteúdo construindo aí, teve cara que fez um piano no jogo. O que significa que esse sistema de redstone aqui então, talvez esteja um pouco desatualizado, né cara? Não que hoje em dia eu mangue muito de redstone pra saber que nível estamos, né? Mas aí, ó, a gente tem ali alguns itens bem interessantes, né cara? Como trapdoor, essas coisas. Acho que não vai fazer isso tanto padrão, o cara pega uma trapdoor de madeira. Eu vou tá adiantando um pouquinho aqui só pra gente ver aí a parte da interface quando você não estiver na câmera, né? E é desse jeito aí, ó. Bom, eu acho que ele deve tá, não é no celular, deve tá num tablet aí pra ter maior visão da tela. Mas ele está bem, tipo, acho que ele tá de carro. Ah, verdade, que da hora. Pera aí, eu preciso voltar aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês isso aí, ó. Quando o cara tá dirigindo, eu acho que ele deve encaixar o celular ou o tablet dele como um GPS. Ou então, quando o jogo identificar uma velocidade alterada, aí ele meio que vai tá vendo que você tá andando de carro, né cara? O cara tá abrindo uma par de caixa aqui, ó. Porque basicamente são itens que você ganha e é tipo... Deixa eu explicar direito, né? Como assim itens que você ganha? Vocês podem ver que a gente tem alguns baús ali na tela, cara. Tem um do lado da ovelha e tem uma... Tipo, um círculo em volta do player, né? O player tá bem no centro. Esse círculo aí vai servir pra identificar objetos de interação, né? Então, quando mobs ou objetos aí, como aquele baú, estiverem dentro desse círculo, você já vai poder clicar e interagir com eles. E é isso que esse cara tá fazendo, né? É um sistema bem simples pra você tá coletando itens, só que ele tá de carro, né? Então, realmente fica bem mais fácil. Você vai ter que andar aí, né cara? É bom mesmo andar. Fazer aquelas caminhadinhas. Mas, de qualquer maneira aí, ó. A gente pode ver que tem outras coisas. Tem um baú ali embaixo, que provavelmente deve ser onde você vai pegar aí ou guardar os seus itens. Aí, a gente tem do lado ali o Steve e a Alex, que talvez seja onde você vai apertar pra ir construir, né cara? Porque eles estão em volta, tipo, de um bloco ali. Aí, você tem essa torre. Essa torre aí, se não me engano, é um sistema onde você vai conseguir desbloquear alguns níveis aí, que são estruturas já feitas, né? E você pode posicionar no seu mapa barra mundo aí, pra ou você, tipo, se aventurar lá, que não é muito grande, ou pra você pegar e quebrar os itens e guardar no seu inventário pra outras construções. Então, é isso aí, né? Aí, tem mais duas opções. Uma delas é, basicamente, duas alavancas, né? Que talvez sejam configurações. Ou não, né? E a outra é uma lojinha que eu não sei, realmente, o que a gente vai estar tendo ali. Eu espero muito que essa beta chegue para o Brasil e que eu ou outras pessoas sejam selecionadas aí, pelo menos pra mim trazer vídeo em português, pra ter uma noção melhor. Mas aí, ó, realmente, isso aí é um farm de baús aí, porque o cara realmente tá percorrendo a cidade. E é legal, cara, que, tipo, ele tá num lugar que tem bastante estrada, então, tem bastante interação, né? Se você mora no meio do mato, não que seja uma coisa ruim, Eu acho que também vai estar tendo o mesmo sistema, porque eles falaram que, tipo, esses itens aqui vão aparecer em todo o país, cara, e alguns tweets lá. Então, eu creio que não vai ter diferença aí. Mas eu acho que nas cidades, provavelmente, a gente vai ter algumas coisas a mais, por ser centro urbano, ter mais interação, né? Bom, vamos adiantar aqui um pouquinho, então, só pra me mostrar aqui a parte que eu falei pra vocês dos níveis que vocês poderiam estar desbloqueando, né? Que chama Build Plates. E, basicamente, então, a gente pode estar observando aí, ó, que ele tem algumas estruturas salvas, isso aí foi ele que reconstruiu. Então, dessa maneira aí que eu tinha comentado lá no começo, que você pode salvar a estrutura, pra depois você redimensionar ela pra um espaço maior, é desse jeito. Ou então, deixa eu ver se vai aparecer alguma ali que o próprio jogo deu pra ele. Acho que não vai aparecer, infelizmente. Mas, também é onde vai aparecer aí, né, cara? Olha só, ele tá fazendo um crossover muito da hora agora, que é o Minecraft PC com essa estrutura aí. Ela parece meio flat, né, cara? Porque esse é o modelo do jogo, como muitas pessoas chamam, vai ser o Minecraft Go da vida. Mas aí, ó, cara, acho que no Minecraft Go, no Minecraft Go, no Pokémon Go, aí, você tem umas interações um pouco diferentes com os Pokémons. E aqui no Minecraft Earth, já que não é Minecraft Go, você vai poder colocar blocos aí, os mobs, essas coisas. Não tô comparando os dois, obviamente. Mas, é legal a gente observar, né, cara? Principalmente, observar a parte que a gente tem mobs novos. Aí você tem os NPC, que é só o X, beleza? Mas você tem um Mob Bloom, que seria a vaca cogumelo aí, cara. Só que ali, ela é uma vaca, acredito eu, que um girassol, né, cara? Uma flor, não sei direito, é da cor amarela. Então, eu achei bem interessante, cara. Muito da hora mesmo. E você pode, depois, estar tirando aí, pra voltar pro seu inventário, cara. Então, tudo que você tiver pode ser reaproveitado. Isso aí é legal, né? Novamente, você pode matar, mas eu acho que essa não vai ser a ideia aí. Vamos adiantar só mais um pouquinho aqui, cara. Já que tá quase acabando. Aí, só pra vocês verem o sistema de Redstone funcionando. Só que ali tem um limite, né, cara? Que, infelizmente, é o espaço que o jogo te dá pra construir e interagir. Então, quando ele atirou a TNT, vou até voltar um pouquinho ali, a TNT parou numa barreira invisível. Isso aí é bem zoado mesmo. Eu não sei se eles vão conseguir expandir o alcance, porque deve dar um trabalho do caramba já esse espaço. Então, por isso que deve estar delimitado. Mas, se pá, dá pra você fazer uma brincadeira com seus amigos, né? Aí, ó, sistema de Redstone. E, a tela piscou, mas é porque ele tava apostando corrida aí, ó. Ah, muito bom, cara. Ali, ele apostando corrida com o sistema de Redstone aí, pra ver enquanto o sistema tá se ativando, se ele consegue correr mais rápido, né? E vocês podem perceber um negócio, né? Quando esse cara tá correndo, ele lá no outro celular, esse cara, ele tá com outro celular, e também tá rodando Minecraft Earth. E, toda vez que o jogador tiver com algum item na mão, vai aparecer, nesse caso aí, ó, o dele vai ser essa picareta. Então, ele vai correr ali, ó, a picareta quase nem acompanha direito, mas fica aparecendo o nick dele e o item que ele tá segurando. Então, é legal, cara. Eu curti esse sisteminha aí, porque meio que te dá uma imersão maior, né? Simula como se você estivesse realmente vendo um jogador com a picareta na mão ou o item que ele tá. De qualquer maneira, cara, espero que vocês tenham curtido. Aí, foi um vídeo um pouco diferente, talvez um pouco abaixo da qualidade do canal, talvez, né? Mas, é isso aí. Vamos esperar pra ver se sai no Brasil. Aí, eu trago um vídeo pra vocês, tudo bem? Então, basicamente, esse aqui foi o vídeo. Falou! E aí, eu trago um vídeo. E aí, eu trago um vídeo.